Música O Eres apenas uma imagem, casa e morada é o espelho de minha alma Te estranho em cada latir de meu peito Te acuerdo quando liga a noite, não te olvido ao romper de la manhã Tu recuerdo não me hace triste, sino contento de haberte conhecido um dia Pero não lhe reconheceria se meus passos se cruzam com os tubos Eres morena ou rubia, eres ancha ou chiquita Fui ser feia, fui ser bonita, não me importa nada Eres uma imagem em minha alma E esse é todo o que me quedou Uma cicatriz em meu coração Uma cicatriz em meu coração Uma cicatriz em meu coração